Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico e vereadores Sanfari Júnior é o nosso entrevistado do dia para a gente falar de uma audiência pública que vai acontecer no próximo dia 30 que vai se debater a questão da dependência química aqui em Três Lagos, um assunto de extrema importância. Nós temos falado constantemente aqui de famílias com problemas, de famílias em busca de ajuda para os filhos, enfim, para dependente químico. Então, doutor Sanfari, eu gostaria de saber o que levou o senhor e os demais organizadores a realizarem essa audiência pública no próximo dia 30. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias. É sempre uma grande alegria poder estar aqui conversando com a população, usando o canal. e é um tema, é um assunto muito relevante, muito importante e que aflige muito a nossa sociedade. Não só Três Lagos como o nosso país, né? Os dependentes químicos que hoje se faz aí, é um número muito grande de jovens, principalmente, alguns adultos também, né? E isso traz um transtorno social significativo, né? Às vezes é uma fuga que leva o jovem, às vezes, a usar algum tipo de droga, às vezes, ele quer se aparecer. Tem diversos motivos, mas o X da questão é que, infelizmente, eles buscam o uso da droga para fazer parte do seu dia a dia. E é uma coisa muito ruim porque ela vai acabando com a vida da pessoa. E não é só a vida dele, é a vida da família em conjunto. Então, aonde a família que tem, infelizmente, um usuário de droga, a família inteira está doente. E todos precisam ser assistidos. A Igreja Piniel, ela tem um serviço de, há muito tempo, que ela sustenta, ela cuida, ela organiza e gerencia um centro de atenção, de recuperação de jovens. E é um trabalho fantástico, é um trabalho que precisa ser mais valorizado e é um trabalho que precisa ser apoiado pela nossa sociedade. Então, isso tudo motivou a gente fazer essa audiência pública para trazer a discussão, para mostrar para a sociedade, reforçar o problema que existe, que todos já sabem, e as possíveis soluções e o apoio que esse centro da Igreja Piniel precisa receber. Eles precisam ser ajudados pela sociedade. Então, esse é o foco principal dessa nossa audiência. Com certeza, doutora. A gente sempre fala aqui e a gente constantemente recebe muitos pedidos, pessoas pedindo ajuda para internar alguém, enfim. Até porque Três Lagoas não tem um espaço público para isso, não tem um centro de reabilitação, de tratamento para essas pessoas. Muitas vezes a gente acompanha que a Prefeitura, por decisão da Justiça, acaba encaminhando essas pessoas para Paranaíba, porque lá tem, ou para outros locais. E, diante da demanda, da quantidade, já passou da hora de Três Lagoas ter um espaço público, ou pelo menos ajudar as igrejas, é o caso da Piniel, que faz esse trabalho. Essas pessoas precisam de apoio, porque é muito grande o número de dependentes químicos, né? É, o número é, quando você começa a se envolver, a gente que é da saúde está sempre envolvido, você vê que é um número grande, e quando a gente fala dependência química, né, nós também vamos entrar nela no sentido mais amplo. Você tem o alcoolismo também, que é bastante presente na nossa comunidade. Eu mesmo já encaminhei vários pacientes para serem tratados lá. O alcoólatras eu já encaminhei, usuários de droga, chama de drogadito. Então, e todos eles tiveram, sempre foram muito bem acolhidos, tiveram sucesso, por enquanto, quando permaneceram lá, e quando saem de lá, alguns poucos conseguiram ter o êxito. Porque a gente observa que, usualmente, o êxito, ele está muito ligado também ao pós esse tratamento inicial. Então, aqueles que aceitam Deus, que entram para a igreja, usualmente eles têm um sucesso. É, está muito ligado à religião também. Os outros estão muito ligados, estão muito ligados à espiritualidade. Então, esse serviço da Piniel, ele é muito importante, porque ele traz isso daí. E nós temos, se você observar, eu estava até comentando agora há pouco, antes de adentrar aqui, a quantidade de eventos que nós temos esse fim de ano, temos leilões beneficientes, costeladas beneficientes, uma série de situações. E nós precisamos fazer a mesma coisa para a igreja Piniel, para esse serviço. Por quê? Esse é um serviço que ele acolhe, a Igreja Bras da Viva também tem um serviço desse. Mas ele é o mais antigo, é o que nós temos há mais tempo na nossa cidade, muito bem estruturado, já recebeu investimento de recursos do judiciário, de outras fontes. E é o que nós temos na nossa cidade, para fazer uma internação de um usuário de droga ou mesmo de um alcoólatra. Nós não temos outros lugares, outras opções. O CAPS, ele atende, ele faz um atendimento muito bem feito. Mas não é uma internação. Mas não é uma internação. Exatamente. E é o único que nós temos. Então, nós temos que abraçar, valorizar e ajudar isso a progredir. Exato. Eu sempre falo que muitas vezes a igreja acaba fazendo o papel do poder público, nesse caso, quando se trata da dependência química. Eu falo que já passou da hora de Três Lagoas, outros municípios investirem em centros, em clínicas de tratamento, porque é um problema de saúde essa questão da dependência química. A gente vê tanta gente sofrendo, tantas famílias sofrendo, sendo destruídas por conta da dependência química. E não pode ficar isso só para a igreja. Muitas vezes a igreja não recebe verba pública para isso. Conta com apoio de doações, né? Então, é importante a sociedade também voltar os olhos para esse problema, que é um problema muito crônico, problema muito grande, e ajudar as igrejas também. Ou o próprio poder público também analisar que está na hora de se ter uma clínica, um centro de reabilitação, né, doutor? Todas as audiências públicas que eu participei, que eu liderei elas, todas elas culminaram em algum lugar. Então, ou virou uma lei, saiu uma lei, ou virou uma ação. Algumas estão ainda em fase de transformação, que às vezes vai virar um comitê, mas todas deram em algum lugar que está trazendo um retorno para a sociedade. E essa audiência, também nós temos essa finalidade. Eu acho, eu entendo que está na hora desse serviço da Igreja Piniel ter um apoio regular, organizado, sistematizado. Ó, tem uma verba de X todos os meses para poder manter esse centro vivo e ele funcionando com toda a capacidade que ele tem o potencial. Porque a cidade precisa, nós, o que a gente vê aí de jovem solto, que não tem às vezes aonde ir, você vai no CAP, você recebe o atendimento, você recebe medicação, mas às vezes precisa de ter internação. E a internação ligada a centros religiosos são as melhores internações. Nós temos aí um dos grandes centros do país, que fica lá em Itapira, ele é ligado à religião espírita e é de sucesso o tratamento. Entendeu? Nesse instituto, que é o Instituto Bairral. E aqui nós temos condições de transformar esse centro da Piniel num centro de excelência, ele já existe, a igreja já cuida, ele já está pronto, falta só agora canalizar recurso, canalizar investimento e atenção da sociedade, para algo que é muito sensível. Com certeza, a gente tem que enaltecer o seu trabalho, doutor. A gente acompanha, o senhor tem essa preocupação com algumas causas, como foi a audiência da 262, agora com essa questão da dependência química, a gente precisa louvar ações como essas, porque muitas vezes as pessoas acabam jogando esses problemas para debaixo do tapete, né? E tem que trazer à tona esses problemas. É um problema que abrange, atinge várias famílias e não tem classe social. Desde o pobre até o rico, não tem uma classe social. Algo precisa ser feito, então aqui eu parabenizo o senhor por essa iniciativa, por essa audiência pública, para se debater esse assunto, que é de extrema importância, que o senhor tenha êxito, os organizadores, que consiga realmente, enfim, melhorar esse atendimento da PNL, buscar mais recursos, mais alternativas, mais atendimentos para essas pessoas que precisam de ajuda, viu? Eu sim, agradeço o canal aqui para a gente fazer a divulgação. Contamos com a população no dia 30, é uma quinta-feira, às seis e meia, seis e quarenta e cinco ali, esperamos todos vocês. Vai ser uma discussão de alto nível lá, teremos palestrantes de muito bom nível que estarão expondo, debatendo o tema e trazendo soluções. Precisamos ouvir o sentimento da população frente a isso daí, para que as ações passem a ter mais energia no que a gente precisa de solução relacionada a esse assunto. A gente fica muito feliz por sempre poder estar aqui conversando e aguardamos a nossa população lá nesse dia. Gente, maravilha! Dia 30 agora, na outra semana, na próxima quinta-feira, na Câmara Municipal, a partir das 18h, 18h30, uma audiência pública vai se debater a questão da dependência química, se você tem algum problema na família, quer colaborar, tem alguma sugestão, ou aprova alguma reclamação, vai contribuir. Tudo que você for lá para falar, o que você tem enfrentado, enfim, é muito importante que a sociedade compareça nessa audiência pública. Eu quero agradecer, inclusive, aqui a Margarete Lopes, ela disse parabéns ao doutor, temos que cobrar também, né, o Eduardo Rocha, que durante campanha falou de uma clínica para tratar os dependentes químicos. A Vanessa Nogueira também, parabenizando, o Edilson Gonzaga também, parabenizando o doutor Içã por essa iniciativa. Realmente, é uma iniciativa extremamente importante. Nós, diariamente, falamos aqui de problemas relacionados à questão de drogas. Ali, o terminal rodoviário virou um ponto, inclusive, de usuários de drogas, brigas constantemente. Então, assim, é algo que realmente precisa ser feito para napungar os moradores reclamando de usuários de drogas nas ruas da cidade. Então, alguma coisa tem que ser feita, as pessoas precisam de ajuda. E parabéns, mais uma vez, pela iniciativa. E fica à vontade para as suas considerações finais, doutor. Eu que agradeço e reforço o convite a toda a nossa população. Vou falar, nós repetiremos, né? Quinta-feira da semana que vem, às seis e meia, lá na Câmara de Vereadores, teremos aí um grande debate sobre esse assunto. A sua contribuição, a participação sua é muito importante para que a gente possa encontrar soluções e ir melhorando. Às vezes, não tem uma solução definitiva, mas você vai tendo uma melhoria constante. a melhoria constante é o que nós estamos buscando. Com certeza. Muito obrigado e um abraço a todos os nossos três laguenses.